Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco O maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar 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 com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar 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 com certeza Maluco, beleza